E Estilo para Matar hoje vem com um assunto muito bacana. Tô trazendo a Annelise e a Elisângela pra falar a respeito de barra de axis. Vocês aí sabem o que é barra de axis? Então não perca o programa que Estilo para Matar está começando agora. Muito boa noite. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela participação de todos vocês aqui no Estilo para Matar. Gente, eu já quero agradecer porque eu tenho recebido muitas mensagens e carinho. As pessoas estão gostando cada vez mais. A audiência tá subindo cada vez, cada vez mais e mais e mais. E tudo isso eu sou muito grata a todos vocês. Muito obrigada mesmo. E começando esse programa maravilhoso, né? Que nós fazemos ele por vocês e pra vocês aí de casa. Eu trouxe hoje duas convidadas pra gente conversar a respeito da nossa mente. Principalmente agora nesse período em que a gente está vivendo, né? Período de pandemia. Lembrando, pessoal, não passou a pandemia. Não é porque a gente já está sendo vacinada. Aliás, eu ainda não me vacinei, tá? Mas está no momento e na época e também vou me vacinar. Então já fica a dica pra vocês. A gente tem que se cuidar e muito, e muito, e muito. E além da gente ter todos os cuidados com essa questão do Covid, a gente também tem que cuidar muito da nossa mente. Porque ela está sendo muito afetada cada vez mais e mais e mais, né? Eu senti isso, né? Vocês sabem, quem me conhece, quem me acompanha no Instagram, sabe que eu desenvolvi no início do ano passado, né? Quando começou a pandemia, uma síndrome do pânico que eu já tinha, né? Mas há oito anos eu não tinha crise, voltei a ter. Então hoje eu trouxe essas duas super convidadas, né? A Elisângela e a Annelise pra gente conversar a respeito e não só ajudar, como eu digo, né, pessoal? Eu trago mulheres aqui, tem homens também que já vieram ao nosso programa. Mas a gente pensa em todas as pessoas. A gente vai falar desse assunto porque tem afetado não somente mulheres, homens, mas até crianças, gente. Tem criança que tem desenvolvido até síndromes de não conseguir sair de casa do medo, né? Por causa da pandemia. Então hoje nós vamos falar com essas duas lindas mulheres que estão aqui com a gente. Fico muito feliz, Annelise. Obrigada por estar aqui com a gente, né? E a Elisângela também. Lembrando, fazer um parêntese aqui, né, gente? A Elisângela é esposa do Jansiel, que também já esteve aqui. A gente falou sobre um assunto bem interessante. Então, Jansiel, obrigada pelo carinho, né? Obrigada mais uma vez por apresentar essa sua esposa e a amiga dela maravilhosa. E pra gente estar falando desse assunto tão importante, né, meninas? Que hoje, assim, eu acho que é um tema principal e fundamental no período em que a gente está vivendo, né? Com certeza. Durante o tempo que permaneceu a pandemia, algumas coisas, como você falou, né, vieram à tona em algumas pessoas. A questão de saúde mental foi uma delas, por questão de isolamento. E depois, o retorno às atividades, isso também ficou muito na superfície pra algumas pessoas e elas não sabiam como lidar com isso. Então, a gente, hoje a gente traz algumas ferramentas, né? Nós, a Elisângela também trabalha com algumas ferramentas, a gente também atende com outras ferramentas que traz possibilidades de ver essas dificuldades que cada um passa e transmutar elas. Então, Elisângela, como você falou, essa questão da dificuldade, né? Porque as pessoas até são um pouco receosas. A gente sabia que mesmo antes da pandemia, as pessoas já tinham receio de procurar ajuda pra qualquer tipo, né, de situação que estivesse vivenciando que fosse a respeito de mente, né? Porque, assim, o corpo a gente até vai deixando, mas sente aquela dor e vai no médico, né? Mas quando é do emocional, a gente fica um pouco assim, não, eu consigo lidar sozinho. Ou até mesmo a pessoa está passando por aquela situação e não sabe que ela está doente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pras pessoas que estão assistindo a gente em casa, quais são os primeiros sintomas que a gente tem que levantar aquela bandeira vermelha e dizer, não, eu preciso de uma ajuda. Sim. Bom, eu vou até colocar pras pessoas um pouco da minha história, né? Como eu cheguei às terapias holísticas. Mas eu acho que é isso, você começar a perceber se você está com alguma dificuldade de, até com o seu trabalho, fazer coisas que você antes fazia com facilidade, agora você já percebe que está tendo um pouco de dificuldade, é aquilo que estressa, né? Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou que eu achei muito incrível, às vezes as pessoas não dão atenção. Ela é advogada e ela simplesmente não conseguia abrir o processo. Aquilo, quando ela pensava que tinha que abrir um processo para ver a movimentação do processo, ela começava a suar as mãos, sentia uma coisa no corpo, uma coisa ruim, um medo, ela estava com o pânico do próprio trabalho, né? Então, ela, as pessoas começaram a perceber e quando ela percebeu, ela falou, poxa, tem alguma coisa errada comigo. E aí ela começou, foi procurar ajuda e isso ajudou muito as terapias holísticas, né? Tem várias técnicas, mas ela procurou uma delas, Barra de Axis, que foi a que contribuiu com ela. Hoje ela também trabalha, né? Com outras técnicas. E é isso, você perceber, se tem alguma coisa, de repente você estava feliz, estava ali fazendo o seu trabalho, cuidando dos filhos, né? Tranquilo, de repente começa a ficar irritado, começa a sentir essa ansiedade, né? Coisas que você não sentia antes. Pode ser um sinal, um alerta ou até mesmo dores, né? No corpo, às vezes você começa a sentir uma dor que você não sentia, problemas de saúde. Isso pode ser reflexo de alguma questão mental, né? E é bacana a gente realmente procurar pessoas, né? Que estejam especializadas nisso. Por que, gente? Porque às vezes, assim, claro, a gente tem que se ajudar. É óbvio que vocês vão ser uma orientação, né? Mas a gente também tem que querer. Porque não adianta você ir lá, fazer tudo, elas pedirem pra você fazer a mesma coisa. Você ir no, vamos por no médico, ele te dá o remédio pra você tomar e você dizer Ah, não, mas eu acho que eu vou conseguir sozinho. Não adianta. Então você tem que fazer também a tua parte. Mas, gente, é muito importante mesmo você ir atrás de uma pessoa que seja profissional nessa área. Porque, gente, assim, ó, às vezes desencadeia uma coisa muito pior, né? Isso vocês podem dizer também pra gente, né? Porque às vezes a gente começa uma coisa muito lenta, como você falou. Às vezes é uma questão só ali de um pânico, de estar pegando um processo, como você falou ali na questão do trabalho. Mas daqui a pouco a pessoa realmente para de trabalhar totalmente. Isso vai afetar não somente na saúde dela, como também no financeiro, que vai trazer mais problemas ainda, né? Então é muito bacana, né, Annelise? Você falou dessa questão de barra de axis. Eu queria que você explicasse um pouquinho essas técnicas, né? Que vocês utilizam também para as pessoas entenderem. Porque hoje em dia tem sido falado muito nessa questão de barra de axis, né? Terapias holísticas, né? Essa questão do reiki. Eu queria que você explicasse para as pessoas de casa. Porque também tem uma situação. Muitas pessoas acham que isso está ligado à religião. Então eu queria que você falasse também. Porque a gente sabe, aqui a gente não está levantando bandeira de nenhuma religião, tá, pessoal? Então por isso que eu quero que elas expliquem para vocês. Porque também tem muitas pessoas que não procuram isso porque acham assim, Ah, não, eu sou católica, eu não vou procurar isso porque isso aí é uma questão de religiosidade. Então eu queria que você explicasse também um pouquinho, Annelise, para o pessoal de casa. Tá, Rafa. A gente tem um espaço lá na Meia Praia, que é o Espaço Rani. E que lá no espaço a gente desenvolve várias técnicas a partir do autoconhecimento e da expansão da consciência. Então o barra de axis é uma das técnicas que a gente utiliza para a pessoa se trabalhar em crenças limitantes, crenças relacionadas ao dinheiro, à saúde, à saúde física, mental, à religiosidade, a todas as áreas da vida dela que precisam trabalhar juntas e que em algum momento ela comprou alguma crença de alguma outra pessoa e aí isso vai bloqueando algumas áreas da vida dela. Então a barra de axis hoje traz essa possibilidade de você desbloquear essas áreas da sua vida, trabalhar a partir de você para depois liberar para fora da sua vida, né? Questão de ganhos financeiros, saúde física, saúde emocional. Então vários pontos. O barra de axis trabalha com 32 pontos mapeados na cabeça. Então ele trabalha o inconsciente, trazendo para o consciente e daí a partir disso, como você falou, o que eu faço com isso? Como eu vou trabalhar com isso? Aí a gente traz a consciência e traz outras ferramentas também para a pessoa poder transmutar e trabalhar essas crenças. Nós temos várias outras técnicas também de autoconhecimento lá no espaço, que a gente contribui com as pessoas de uma forma de cursos e de terapias individuais. Então a pessoa, a partir do momento que ela chega lá, vai ser feita uma conversa, né? Como a gente está fazendo aqui, um bate-papo, né? É bacana porque assim, ó, desmistifica para as pessoas de casa, às vezes tem um pouquinho de receio. Por isso que eu estou falando, às vezes a pessoa associa que é uma coisa, né? Como eu te falei, é uma religião. E a pessoa pensa que vai chegar lá, está em um lugar totalmente diferente. Então é bacana a gente estar mostrando para as pessoas aí de casa como é que funciona. Até, o que eu queria colocar, né? A minha experiência com o barra de axis, né? Eu ouvi falar o nome barra de axis em uma palestra que eu fui há mais de um ano atrás. E aí a gente conversando, numa palestra sobre desenvolvimento pessoal, eu também não falei, né? Mas eu trabalho com educação financeira, contabilidade, que é uma área totalmente irracional, né? A gente não tinha, eu não tinha esse hábito de olhar para a minha questão mais emocional. E aí numa palestra a pessoa veio e comentou comigo que ela estava com situação, inclusive, de perda, né? A gente está passando muito por isso, as pessoas passando por questões de perda, de luto. E ela falou assim, olha, eu tenho feito barras e tem me ajudado muito. Sabe o que é? Aí na hora me veio na cabeça uma barra. Eu falei assim, a pessoa vai pegar uma barra e vai colocar na minha cabeça? Mas é... E aí eu não me interessei naquilo. Naquele momento não houve meu interesse em conhecer o que era, né? Mas aí quando eu me mudei aqui para a meia praia, faz um ano que a gente está em meia praia, novamente me veio esse nome, barra de axis, de uma terapeuta que ia fazer uma live com o Jaciel sobre expansão de consciência. Sim. E aí aquilo me chamou a atenção, né? E eu falei, olha, eu quero saber mais sobre isso. Porque é a segunda vez que me vem esse nome, o que agora eu sinto que eu quero saber mais. E aí eu conversando durante a live dela, eu entendi que aquilo podia ser muita contribuição para mim. Porque eu gosto muito de estudar essa parte de expansão de consciência, lei da atração, de como a gente cria a nossa realidade, sabe? Eu já vinha nesse... buscando isso, esse autoconhecimento. E aí aquilo me chamou muito. E olha que incrível, eu fiz... ou eu não fiz uma sessão, eu escolhi fazer o curso de barras para aprender a técnica, né? Então eu escolhi fazer o curso para aprender. Você fez o contrário, né? Porque geralmente as pessoas vão procurar para entender, né? Ou até para se beneficiar realmente dessa terapia, dessa técnica, né? E você já foi o contrário, você foi diretamente já no ponto, né? Eu já escolhi fazer o curso, porque aquilo já, nossa, me encantou muito. Porque o curso, além de você aprender a técnica de correr as barras para você atender outras pessoas, eu posso atender as pessoas da minha família, né? Quem está ali. E também eu posso atender como terapeuta, depois do curso. E também a gente aprende outras ferramentas para a nossa vida. São ferramentas que você vai usar no teu dia a dia, que você pode usar para o teu trabalho, pode usar para a tua vida financeira, pode usar para tudo. Então, além de você poder usar a Elisângela, como você falou, em outras pessoas, você pode usar para você também, para o próprio benefício. E aí eu percebi assim, Rafa, que eu fiz o curso em novembro. Fiz o curso, recebi uma sessão, duas sessões durante o curso, e também fiz a sessão nas pessoas que estavam lá para aprender a técnica. E aí fiz o curso e não... Cheguei em casa, corri as barras do Jaciel. Sim. Aí até eu vou te falar que isso contribuiu também muito para ele. E também não tem contraindicação. Você pode correr barras de crianças e tudo mais. Então, isso também... Interessante. Não tem uma idade limite, então. Não tem. Pode ser idoso, pode ser uma pessoa que está até... Até doente, enferma. Porque assim, como que funciona para explicar melhor para as pessoas? A pessoa vai ficar deitada e a gente vai ficar tocando ali esses 32 pontos da cabeça da pessoa e essa sessão dura em torno de uma hora. Nesse tempo, a pessoa não precisa falar nada. Então, por isso que as pessoas gostam da sessão de barras, porque se ela quiser não falar nada do problema que ela tem, ela não precisa falar. Ela só vai ficar deitada ali, relaxar. E a gente vai fazer a sessão nela, tocando esses pontos e tudo. E ela vai relaxar, às vezes, num ponto até de dormir. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Para quem fala que eu falo bastante, quer me pagar uma sessão de... Olha lá, viu, Erivelto? Pode me pagar uma sessão de barra de axis, tá? Porque eu fico bem mudinha, tá? Falando nisso, eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos num bate-papo super importante e ele quer que eu fique quietinha agora, pessoal. Então, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso programa. Tchau, tchau, tchau. Que o Portal Fala Litoral é o seu portal de notícias, informação e entretenimento, você já sabe. E agora está de cara nova uma nova plataforma para você ter as informações da região, do Brasil e do mundo com muito mais comodidade e interatividade. Você ainda pode receber notificações e ficar bem informado na hora que a notícia acontece. E você pode acompanhar as notícias escutando a Rádio Web. E uma novidade, a programação do Portal Fala Litoral, que você acompanha pelo Facebook e pela Web TV. Agora você pode acessar as páginas exclusivas dos programas para você assistir a hora que você quiser. Acesse portalfaladitoral.com.br e tenha informação e entretenimento na palma de sua mão. Portal Fala Litoral, o seu melhor portal de notícias e entretenimento. Estamos de volta com o nosso programa, né? Esse zílio que eu consegui ficar por alguns segundinhos quietinha, né? Porque ela falou que na Barra de Aques permite, né? Mas como nós não estamos fazendo a sessão aqui, nós estamos conversando, né? Inclusive, o que me chamou a atenção a respeito da questão de crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque no que vai ajudar a Barra de Aques? Tipo aquelas mães que têm os filhos em casa que estão nos assistindo. É, eu vou até dar um exemplo, dois exemplos pra você. Mas assim, o que que geralmente nas crianças a gente recomenda muito? A questão de traumas. Ela ajuda muito na questão de traumas. Traumas de abuso, traumas de medo, né? A gente teve um caso, uma classe básica que a gente fez, que a mãe foi fazer o curso porque ela queria, ela fez, pagou uma sessão pro menino porque ele tinha medo de chuva. Então, assim, começava a chover, ele entrava em pânico, ele tem seis anos. E ele ficava desesperado por conta da chuva. Ele fez uma sessão e na próxima chuva que deu, ele mora na praia aqui, ele nem percebeu, passou e tudo. E depois que passou a chuva, ele mesmo reconheceu e falou pra mãe. Falou assim, mãe, você viu que eu não fiquei com medo da chuva? Entende? Então, assim... Me arrepiou, gente, falando isso. Eu gostei. Então, pra questão de traumas, é que as crianças, às vezes, muito agitadas, né? Que não dormem direito porque a sessão de barra, só pra você ter uma ideia, ela equivale... Uma hora de sessão de barra, ela equivale a duas horas de meditação. Pra você ter uma ideia. Olha que interessante, gente. Então, ela realmente ajuda você a deletar todos aqueles pensamentos, sentimentos, medos, traumas, como se fizesse uma limpeza no teu subconsciente. Uma sessão, eu já vejo diferença na minha vida? Algumas pessoas, sim. Só que, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, você não percebe. As pessoas que estão à sua volta começam a perceber mudanças em você. Então, às vezes, uma sessão, não dá pra dizer, né? Que a gente fala, às vezes, uma sessão já resolve. Às vezes, precisa de cinco, às vezes, de dez. Mas, quanto mais você faz, mais você vai percebendo mudanças. E não tem um mínimo e um máximo de sessões, ou as técnicas das barras. Você pode fazer uma de manhã, uma de meio-dia e uma à noite. Ou não tem um intervalo. Você pode receber barras na praia, você pode receber barras lá com a gente, lá no espaço. Você pode receber barras em qualquer lugar. Você falou de receber, então, deixa eu só entender um pouquinho, Annelise. Você falou de questão, pode receber na praia. Vamos supor, eu posso estar na praia, tomando meu sol, não é meu caso, né, gente? Mas, eu posso conversar com você e você tá fazendo de longe pra mim ou não? Isso que eu quero entender um pouquinho. A técnica do barro de axis não permite que a gente faça à distância, porque a gente toca na cabeça nesses trinta e dois pontos. Tem que tocar. O que a gente pode ativar esses pontos à distância, mas eu não posso fazer essa técnica à distância. Então, no caso de eu ter feito uma técnica em você, uma sessão em você, eu posso te dar algumas ferramentas que você pode ativar esses pontos novamente. Mas, não vai ser a técnica de uma sessão. Então, eu consigo te dar algumas ferramentas pra você continuar utilizando ela lá na praia, no teu trabalho, em todos os lugares que você for. Mas, a técnica em si, ela precisa ser presencial. Olha, que bacana. A gente tá falando aqui questão, né, que a gente passou por questão de pandemia. Muita gente perdeu seus empregos, né? E isso tá realmente mexendo muito com a cabeça das pessoas. Eu queria perguntar, a barra de axis pode fazer com que a pessoa volte a ter um equilíbrio, volte a ter vontade, ou até mesmo mude da profissão que ela estava pra uma outra profissão? Muito. Aconteceu comigo, né? Eu, até então, não olhava, nem imaginava trabalhar com terapias, né? O meu foco sempre foi trabalhar, né? Eu achava, no meu ponto de vista, eu achava que eu só podia trabalhar com aquilo que eu sei, que é a minha profissão. Eu fiz uma faculdade, eu sou contadora, então eu vou trabalhar, vou morrer trabalhando contadora. E quando a gente faz... E é o que muitas pessoas que estão nos assistindo também pensam, né? Exato. Então, a gente não se abre pras possibilidades, né? E o mundo, ele é cheio de possibilidades, se a gente escolher olhar pra isso. E as barras foi isso que aconteceu comigo, ela começou a me abrir um mundo, umas possibilidades que eu antes não enxergava. Então, hoje eu escolho, trabalho, continuo trabalhando com contabilidade, continuo trabalhando com educação financeira, atendo com barras, facilito o curso de barras, hoje eu me tornei facilitadora do curso, porque eu vi tanta contribuição que eu escolhi fazer a formação pra ser facilitadora. Já tô fazendo outros cursos, por exemplo, de técnicas e terapia holística, porque esse final de semana fiz um curso de teta-healing, que também a gente trabalha com limpeza de crenças. De uma forma de técnicas holísticas. Então, assim, pras pessoas, a barras, ele vai ajudar nisso. Você, é como se você limpasse tudo que você foi pra trás e você começasse daqui pra frente. Como se você, é, começasse do zero. Do zero. Você limpa todas aquelas conversinhas que ficam na sua cabeça, às vezes você vai deitá-la, você fica imaginando, ai, agora como é que eu vou pagar minhas contas e o que vai acontecer? Só que sempre a gente fica imaginando o ruim, né? Sim, sim. Sempre a gente fica imaginando o ruim. Então, o barras, ele ajuda nisso. Você estar presente. Ele te coloca na presença. E a presença é isso. Você viveu agora. Tá, tudo bem. Aconteceu isso, perdeu o emprego, né? Tô sem dinheiro. Tá, mas e agora? O que eu posso fazer de diferente? O que que eu posso buscar de diferente que eu... O que que eu sei fazer? Por exemplo, sei fazer uma comida gostosa aqui, que todo mundo elogia a minha comida. Por que não fazer essa comida pra, de repente, começar a vender? Sabe? E eu começo a trazer... Te abre possibilidades. Te abre possibilidades. Então, essa consciência que você falou, né? Até você acabou de falar em questão de comida, né? Vou também remeter a uma situação aqui. Muita gente na pandemia, né? Inclusive eu, né? A gente, todo mundo sabe e acabou adquirindo uns uns, né? Uns 20, né? No meu caso, né? Quilinhos a mais. Eu queria perguntar, Elize. A barra de axis também ajuda a pessoa a ter esse equilíbrio pra voltar a ter o peso dela normal? Sim, contribui sim, porque a gente trabalha no barra de axis também a questão corporal, né? O ponto de vista que eu tenho sobre o meu corpo, sobre o que é comida, o que a comida faz pra mim, sobre atividade física. Então, a gente vai trabalhando essas crenças, vai desmistificando essas crenças, vai removendo elas e vendo, como a Elize falou, trazendo pro presente o que que isso traz pra mim. Onde é que eu fui buscar o meu conforto? Então, a gente vai dando consciência pra questão corporal e vai trabalhando a questão de apetite, de outras áreas também, que vai melhorando essa questão de comida, né? Pessoal, tô precisando urgente sair, daqui a pouco terminar o programa, vamos fazer uma sessão aqui. O que mais é possível? O que mais é possível, né? Porque o que a gente usa no Barras também é o que mais é possível. Quando a gente faz essa pergunta, você abre infinitas possibilidades. Quando você tá vendo que alguma coisa te chateou, te incomodou ou te limitou naquele momento, o que mais é possível? Quando você faz essa pergunta, você abre infinitas possibilidades. E aí, as possibilidades vêm pro teu consciente. Em vez de você ficar vendo, como você falou, a gente fica procurando o errado da situação, não. O que mais é possível, né? A gente consegue o que pode estar certo sobre isso. A gente vai abrindo as possibilidades e vendo o lado bom daquilo ali. Você vai direcionando a tua mente pra ver só o lado bom daquilo e não o lado negativo, que é o que muitas vezes a gente aprende a ver, a gente aprende a receber. Ah, eu tenho dificuldade aqui, eu tenho dificuldade ali. Não, o que está certo sobre isso? Onde tá o meu ponto forte, como a Elis falou? Ah, eu sei cozinhar, eu sei fazer. O que eu sei fazer de melhor? Qual o meu melhor que eu tenho? O que é que eu sei fazer de melhor? Então, eu coloco o meu melhor pra fazer sempre mais. E o que mais é possível? E o que mais é possível? Olha, pessoal, já fica aí a pergunta pra vocês aí de casa, né? E o que mais é possível, né? Que é muito importante mesmo a gente se perguntar. E é bacana como vocês falaram, né? Que vocês também ajudam a gente a ter um autoconhecimento, né? Que isso é muito importante. Eu acho que nesse período é o momento que a gente tá mais tentando se autoconhecer, né? Todo mundo tá querendo saber quem a gente é. Até, inclusive, eu sei que também tem o lado emocional. Vamos partir aqui um pouquinho agora pro lado do amor, né? Muitas pessoas nesse período agora, algumas separaram. Algumas que estavam naquele chove no mole, em cima do muro, resolveram casar, noivar, né? Eu queria também entender um pouquinho o que que também a Barra de Axis traz nessa questão do lado amoroso, afetivo também. É, eu acredito que até a Barra de Axis já vai trabalhar todas as áreas, né? Porque você, porque a gente fala muito assim no autoconhecimento, até desde lá do coach. Quando você muda, tudo muda à sua volta. Os relacionamentos, as pessoas que você vai trazer pra sua vida. Porque muitas das coisas que a gente traz, as pessoas que vêm na nossa vida, elas são um pouco reflexo daquilo que você está vibrando. Entende? Então, mais uma vez, né? A Barra de Axis, ele é uma das técnicas que a gente usa pra melhorar tudo isso. Mas tem várias outras ferramentas e outras técnicas também, né, Anny? Que pode ajudar nessa questão. A gente tem várias outras técnicas pra contribuir na forma de, como eu falei, de cursos ou de autoconhecimento. O que a gente busca empoderar as pessoas quando chegam lá, é trazer ela, como eles falaram, pra receber a técnica, pra perceber o que isso pode contribuir com ela. E também ela contribuir com outras pessoas. Porque se eu mudar a minha realidade, as outras pessoas também vão mudar a delas. Enquanto mais eu libero crenças de outras pessoas, mais essas crenças vão ser liberadas pra mim. Se todo mundo que está à minha volta começa a ganhar dinheiro, opa, eu também começo a ganhar dinheiro. Se todo mundo começa a ter saúde, opa, isso também vai vir pra mim. Por isso que eu trouxe essas mulheres prósperas, né, gente? Vocês estão vendo que vai liberar cada vez coisas melhores pra nossa vida aqui, né? E aí a gente tem, desde a Barra de Axis, temos o Reiki, que também é um dos carros-chefes agora na pandemia, né? Que muitas pessoas voltaram a buscar o Reiki, que é uma técnica muito antiga, mas que trabalha na forma de autoconhecimento também. Então a gente utiliza nas terapias e traz também pras pessoas que querem fazer o curso pra se autoconhecer, se autoaplicar, aplicar na família, em crianças, em animais, em plantas, em ambientes de trabalho. A gente consegue fazer mudanças também com o Reiki. O Teta Healing, que a Elis falou, a gente tem outras ferramentas do Axis também, que é o Facelift, que também trabalha a questão corporal, né? A questão de cura corporal mesmo. Então a gente tem 35 técnicas de autoconhecimento, de transmutação no Espaço Rani, que fica na meia praia. Então quem quiser, fica o convite pra conhecer. Conhecer também, ó, pessoal aí, né? Que daqui a pouco a gente vai deixar contato, tudo pro pessoal aí de casa, né? É, receber uma sessão, seja de barras, como eu falei, a gente faz uma conversa informal, a gente tenta colocar o que é mais contribuição pra pessoa naquele momento, e não, eu não costumo dizer assim, ah, você vai precisar de 5 ou de 10 sessões ou de uma sessão. Como a Elis falou, algumas pessoas, pra alguma dificuldade já mudou, né? Sim. Então, na próxima sessão, a gente conversa de novo, a partir daquele momento que a pessoa tá vivendo, o que mais pode contribuir com ela. Que legal. E é bacana, pessoal, nós estamos falando aqui, claro, tudo pra gente melhorar a vida da gente. Mas assim, até mesmo como vocês, né, vocês aqui estão expondo, né? Gente, a vida não é um mar de rosas, né? Porque a gente vai fazer isso, não quer dizer que a Elis, a Anny não tem problemas. Só que elas vão ter problemas, mas vão saber lidar de uma forma diferenciada. Porque hoje a gente vê um problema, e como você falou, a gente foca no problema e só fica focando nisso. Então, assim, é muito importante também as pessoas que estão em casa, dizer assim, ah, mas então agora eu vou fazer, eu nunca mais meu filho vai chorar, nunca mais meu filho vai incomodar. Não é isso, tá, gente? É você ver, ter uma percepção diferente. E como elas falaram, né? Às vezes você faz uma sessão, já vê a diferença. Mas às vezes, tão bom é fazer, né, pra você melhorar cada vez mais e mais. Então fazer uma vez, duas, três, quatro, quantos forem necessários, né, gente? Porque é bacana falar isso, porque às vezes também a gente tá falando aqui, porque é encantador, né? Da maneira como vocês expõem aqui. Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou fazer lá acabar os meus problemas. O dinheiro vai chegar amanhã, eu não preciso nem mais trabalhar, né, gente? Fico deitada na cama e o dinheiro vem. Não é assim, tá, pessoal? Então, por isso que é bacana a gente conhecer cada vez mais e mais essas técnicas importantes. E no BAS, desculpa, Rafa, usando isso que tu falou, né? Ah, então eu não preciso mais trabalhar. No BAS a gente diz duas coisas que a gente precisa. É fazer o BAS e ter ação. Com certeza, né? Né? Eu acho que toda técnica precisa disso. Eu posso liberar as minhas crenças e depois eu tenho que agir. E quando a gente vê isso mesmo, se a gente fica parado, ancorado, a gente vê que nada muda mesmo, né? Então a gente também tem que ir atrás, entendeu? Não é só porque vai lá, elas vão ajudar vocês. Agora eu vou esperar. Venha nós, vosso reino, né, gente? Elas vão me ajudar, porque eu fui lá fazer. Não é assim. A gente também tem que ir atrás, né? Coloca aí uma roupinha, vai atrás do emprego pra quem tá desempregado, né, pessoal? Não esquecendo, né? Não vai com uma roupa muito vulgar, mulherada. Homem também vai de barba feita. Que isso também ajuda, né? Isso também ajuda. Tudo tem uma contribuição pra gente se realmente mudar a nossa vida, né? Tudo também depende muito da gente, né? É, e todas as técnicas, elas convidam a pessoa a se olhar pra dentro, sabe, Rafa? Então é justamente sobre isso, a gente olhar pra dentro da gente. E quando você trabalha isso, cura alguma coisa que tá ali te incomodando e começa a agir pra mudar aquela situação, você já percebe que tudo começa a fluir na sua vida. Seja o relacionamento, uma pessoa que está à procura ali, que... Ah, eu gostaria de ter uma pessoa assim, assada. Então você já se abre mais pra receber das pessoas. E o universo conspira também, né? A favor, né, gente? Que isso é muito bom também, né? Isso nós não estamos falando, como eu falei, mais uma vez de religião, de Deus aqui, né, gente? A gente realmente é... a gente é energia, né? Então até é bacana, porque eu gosto muito de trazer todas as pessoas, eu sou muito grata, porque todas as pessoas que vêm aqui no programa têm uma energia muito boa. Por quê? Porque eu tento também levar essa energia pras pessoas, né? Essa é a energia que atrai. Por isso eu tenho... porque assim, ó, gente, eu já tive experiência, porque eu já tô há seis anos na TV, e eu tive experiências assim que eu tive dois programas que eu não me senti bem. Eu não me senti, foi... na época eu não fazia, né? Não era eu que convidava as pessoas, eu tinha uma produtora, e claro, ela não sabia, né? E eu hoje, por exemplo, eu já começo a conversar, eu já sinto, ah, vai ser legal, não vai ser legal, melhor não, deixa pra uma próxima oportunidade, porque eu já vou sentindo a pessoa. E aconteceu isso, tá? Ela trouxe, e gente, foi uma pessoa que não fluía. Sabe quando você fica, parece estagnada pra conversar com a pessoa? Você quer que o negócio acabe, você pensa assim, meu Deus do céu, o tempo não passa, parece que quanto mais você fica esperando. Então, assim, ó, eu acho muito importante isso, vocês estarem, assim, eu digo, a gente é movido, a gente é energia, e eu acho que assim, ó, quanto mais a gente também trazer pessoas do bem, e como vocês também estão liberando essa questão das barras que estão fazendo o bem pras outras pessoas, isso também reflete em vocês, né? Sim, e o tempo todo, você falando da energia, né, a Rafa me veio pra falar isso pras pessoas, todos nós temos um campo energético em volta da gente, né? Todos nós. E todo momento que eu tô conversando com alguém, eu tô perto de você aqui, eu tô me comunicando com qualquer pessoa, eu tô trocando energia com essas pessoas, né? Então, aquilo que eu passo pra pessoa é aquilo que eu vou receber. Então, a vibração que você está é aquilo que você vai atrair. Então, como você falou, né? Ah, eu tenho atraído só pessoas boas. É porque você está nessa energia, então nós nos conectamos com aquelas pessoas que estão na mesma vibração, na mesma energia que a gente. Que legal, viu, gente? Por isso que eu tenho essa energia boa aqui pra compartilhar aqui com vocês aí de casa, que é sempre muito bom, né? Eu queria agradecer mais uma vez, então, você, Anny, né, Elisa, aqui com a gente, né? Eu vou deixar o contato, Elivel torou pra mim, contato, eu não esqueço do contato. Até porque eu quero muito ajudar vocês aí de casa, que vocês viram com o nosso papo aqui, foi muito bacana. Com certeza, alguém que está nos assistindo também vai precisar. Gente, como elas falaram aqui, não é vergonhoso, tá? Você pedir ajuda, você ir atrás de um profissional qualificado. Não esqueçam sempre de procurar por profissionais qualificados, né, pessoal? Porque tem uns aí charlatões que falam uma coisa, chega lá, você tem... Em vez de você ajudar, você traz mais problemas pra tua vida, né? Então, procura as pessoas, assim, que com certeza você aí de casa tem um filho, tem um marido, ou até mesmo você, né, se dê um presente. Que tal dar aí uma, né, uma sessão de barra de axis aí com as meninas? Com certeza elas vão ser super receptivas e com certeza elas vão ajudar muito vocês. Eu aqui nem fiz a barra, já amei, né, gente? Eu tô aqui, ó, no zen aqui, né? Queria, então, agradecer você mais uma vez, tá, Anilice? E mais uma vez, tá, Anilice? Queria que você deixasse, então, o contato pro pessoal aí de casa. Antes disso, eu vou precisar te convidar, eu quero convidar a Rafa a experimentar uma sessão de barra de axis lá no Espaço Rani. Vou lá, gente, vou sim, com certeza. Será um prazer? Fica um convite, o prazer é nosso. O Espaço Rani fica na Meia Praia, na Rua 280. É bem no coração da Meia Praia, pra quem conhece, é bem próximo a Itapane, ao Samba. Bem no centro ali, né? Pode, sem problemas. Aproveita que numa dessas eles estão assistindo a gente, né? Já patrocinadores. Já viram patrocinadores, apoiadores aqui do programa. Então fica o convite pra Rafa e pra quem quiser conhecer o Espaço Rani, as terapias, as técnicas e também os cursos que a gente ministra lá no Espaço Rani. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Quem me acompanha, vocês sabem que geralmente, né, eu tenho ligado muito a questão aqui do portal Fala Litoral, aqui do programa e as minhas redes sociais. Então quando eu for lá, eu vou contar pra vocês um pouquinho da experiência também. Então, claro, a gente vai deixar o programa aqui e depois também na sequência, vocês assistem lá no meu Instagram, que vai ser um prazer estar contando pra vocês o resultado, né, pra que a gente já... Eu já fiquei empolgada aqui, imagina depois que eu fizer essa sessão, como que não vai ser, né? Graças a Deus que o universo é aqui, né? E o meu querido Joaquim Lacerda, vão ver que eu vou voltar talvez mais tranquila, mais zen, né? Olha lá, eles agradecem aqui as meninas, né? Principalmente, né? Que eu vou voltar mais tranquilinha, tá, pessoal? E no nosso Instagram também, no Instagram do Espaço Rani, tem algumas informações pra quem sentir que quer conhecer mais e entrar em contato com a gente também no Instagram do Espaço Rani, também tem mais informações pra quem sentir que quer. Que bacana, que bacana, gente. Mais uma vez, gratidão por vocês meninas estarem aqui, tá? Tudo de bom, prosperidade sempre pra vocês. E espero que logo, logo vocês estejam de volta também aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada, gratidão. Pessoal, eu também agradeço, sou muito grata a todos vocês pelo carinho, né? Infelizmente, acabou o programa, mas quarta-feira, que vem, estamos de volta mais uma vez com Estilo para Matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri